Vamos seguir comigo lá para Brasília para falar com a Luciana Verdolim, além da reforma tributária e outras discussões importantes que estão no radar do Congresso Nacional. Falamos há pouco sobre a possibilidade de derrubada do veto, a desoneração da folha de pagamentos ainda nesta manhã de quinta-feira. Há outras frentes também que têm demandado muita atenção do governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu na última quarta-feira que o Congresso promulgue os temas em comum da reforma tributária e deixe o que não for consenso para ser discutido depois. A expectativa com isso é acelerar a promulgação da reforma ainda agora em 2023, né Verdolim? É isso mesmo, Lívia. Na avaliação do ministro Fernando Haddad, vários pontos já são consenso entre os deputados e senadores. A proposta voltou para a Câmara, precisa ser votada, né, discutida aquelas alterações que foram feitas pelo Senado Federal. Já havia a possibilidade de fatiamento da reforma tributária, essa possibilidade foi levantada lá atrás pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Mas havia um certo desconforto por parte da administração federal. Haddad agora dá sinal verde, disse que é preciso resolver o que já está praticamente definido, que é consenso no Congresso Nacional, e deixar o restante para o ano que vem. A gente tem a declaração do ministro. Aquilo que não for comum nas duas casas pode ficar para depois. Se promulga aquilo que é comum, se ficar alguma pendência, isso pode ser discutido em outra oportunidade, porque a espinha dorsal e quase a totalidade dos detalhes e das... E está acordado. Então, não há problema numa promulgação de quase toda a reforma. E um setor ou outro, uma questão ou outra, como aconteceu na reforma da Previdência, ela pode ser deliberada depois. Obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho para você. A gente segue lá em Brasília, mas para falar com o José Maria Trindade. Zé, você acredita que essa promulgação fatiada que está sendo sugerida por Fernando Haddad pode funcionar? Porque há outras frentes da reforma que vão precisar da atenção do Congresso Nacional para o ano que vem. As leis complementares, tem a questão dos tributos diretos, que seria uma segunda parte da reforma tributária. Deixar essa promulgação, parte dela para depois, vai funcionar, na sua opinião? Pois é, é a tal emenda paralela. Não é a primeira vez, existem outras emendas paralelas. Eu nunca vi uma emenda paralela ser votada no Congresso Nacional. Ela é simplesmente esquecida. Essa emenda paralela é o que resta de não votada entre Câmara e Senado. Para evitar o tal pig-pong de vai para o Senado e volta para a Câmara, é que se tomou essa decisão. O presidente da Câmara está patrocinando essa decisão e depende do despacho dele. Houve entendimentos ali com o Senado Federal sobre esta possibilidade. Os líderes na Câmara também já foram consultados e esta é a decisão política. E agora é colocar em prática. Haverá uma emenda supressiva. O relator Aguinaldo está, deputado Aguinaldo, está fazendo um entendimento para ver exatamente o que mudar. Não é simplesmente excluir todas as mudanças do Senado, mas definir ali um projeto básico entre Câmara e Senado e aí promulgar. Esta é a decisão. Promulgar a parte comum que foi aprovada entre Câmara e Senado e deixar o restante para uma emenda paralela. Repito, nunca vi uma emenda paralela ser votada no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Simplesmente esquecida. O que há é o seguinte, é uma pressa em aprovar essa reforma tributária que está fortemente bancada pelos empresários. O setor de produção, é claro, a transferência dos impostos do setor de produção para a ponta final, o consumo. E aí vai acabar onerando o setor de serviços, o setor agropecuário e principalmente a arrecadação dos municípios e estados produtores da área agrícola. E é isso que acabou colocando dificuldades. Mas a decisão política está tomada de promulgar parte da emenda que foi aprovada entre Câmara e Senado. Há uma pressa na conclusão desse trabalho. Sabe por quê? É isso aí. É que o sistema atual é tão tenebroso, tão horroroso, que qualquer mudança parece muito boa. É isso aí. 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 É isso aí.